Olá, seja bem-vindo ao canal DGS Tutoriais. Nessa vídeo-aula, ensinarei como conectar seu celular ou tablet, através da conexão WPS. O que é WPS? A maioria dos roteadores atuais possuem uma tecnologia chamada WPS. O recurso é a cibla, em inglês, para Wi-Fi Protected Setup. Esta ferramenta visa trazer mais praticidade e velocidade na hora de conectar novos dispositivos à rede Wi-Fi. Vá no seu dispositivo. Clique em Configurações. Toque em Wi-Fi. E toque no símbolo de duas setas curvadas. Que é a conectividade WPS. Aparecerá essa mensagem. Se não houver nenhuma requisição WPS dentro de dois minutos, ele irá retornar para o modo normal. Vá para seu roteador. No roteador, pressione o botão WPS por 5 segundos e solte. Toque em OK. Pronto seu dispositivo. Está conectado à rede sem ter precisado digitar a senha. Deixe seu dedão. E se você não é inscrito, inscreva-se. E até o próximo vídeo tutorial. E se você não é inscrito, inscreva-se. E se você não é inscrito, inscreva-se.